Olá pessoal, muito bom dia a todos, hoje dia 9 de novembro de 2018, começa mais um Bom Dia Mercado, eu sou André Moraes, analista de investimentos. Bom Dia Mercado geralmente é ao vivo, mas hoje eu tenho uma reunião exatamente no nosso horário, para que não fique aí um vídeo faltando só por conta disso, eu vou gravar um pouco antes, são oito e pouco da manhã e aí a gente não está ao vivo, mas consegue passar as diretrizes do que imagina, o que aconteceu ontem, o que pode vir no pregão hoje, para vocês não fica com essa falta, fechado? Então vamos lá, a gente tem um cenário lá fora ainda preocupante, ontem a gente teve o Banco Central americano mantendo a taxa de juros no mesmo patamar, porém com o discurso de que a economia melhorando, a gente vai aumentar a taxa de juros, isso trouxe um sell-off, principalmente para os mercados emergentes, os que estavam abertos como Ibovespa cederam bastante, nossa bolsa aí caiu mais de 2%, depois os mercados emergentes no mundo afora, na Ásia quando abriu veio com queda por conta disso, a gente tem a Europa também trabalhando no negativo, ou seja, aí uma queda forte a partir dessa decisão do Fed, principalmente do que foi falado após a decisão, e novamente a gente tem o futuro do SP500 caindo, neste momento queda de 0,44%, o futuro do Dow Jones 0,35%, o petróleo também trabalhando no negativo, WTI caindo 0,24%, perdoe, é exato, o Brent caindo 0,24%, WTI caindo 0,48%, a gente tem as mineradoras em forte queda, todas elas caem mais de 2%, ou seja, o que é teoricamente ruim para a Vale, mas só que tem um descasamento aí de expectativa, porque quando as mineradoras fecharam ontem, a Vale estava positiva em 1,5%, bateu até no ponto de entrada que a gente tinha falado, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e toda a queda da Vale da parte da tarde já pegou as mineradoras fechadas, então como teve uma grande volatilidade do mercado no final da tarde, essa queda de hoje talvez é precificando exatamente essa queda, tá? Então é bom ficar de olho na abertura de Vale, que provavelmente vai ser uma abertura negativa, mas entendo que talvez não seja tão negativa assim, ou até surpreenda, até porque o minério de ferro subiu 2%, é claro que não é só isso impactante e relevante para a abertura de Vale, muito mais impactante e relevante é como estão as mineradoras lá fora, então fica um cenário um pouco mais obscuro, tá? Espero que Vale amanheça pelo menos no 0x0, porque se ela cair a partir da abertura daria stop na nossa operação, tá? Vamos falar um pouco do Ibovespa, ontem a gente tinha de manhã, conversando com vocês, a gente já tinha dois pregões em queda, eu falei, poxa, se vier um pouco mais de correção vai ser bom, porque aí o mercado alivia um pouco aquela espichada que ele deu fazendo uma correção para voltar a subir. A queda de ontem veio além da correção que eu gostaria, né? Mas ainda assim estamos num ponto de suporte, é o que eu gostaria de mostrar para vocês a partir de agora, na tela aqui, perfeito, né? Então, olha só o que a gente falava para vocês ontem, né? Quando você tem uma projeção de Fibonacci como essa, né? E o preço ultrapassa o 100% da projeção, é muito natural que antes de chegar no 168 aqui em cima, ele passe por uma correção. E eu gostaria que essa correção estivesse vindo até aqui, tá? Mas o mercado acabou caindo bem mais do que aquilo que eu imaginei para ontem, né? E veio, ou seja, talvez não seja uma coisa tão boa, mas pelo menos veio já num ponto de suporte que é exatamente essa média móvel de 17 períodos, ou essa região, tá? Então, ok, se tivesse corrigido menos seria melhor, mas já que corrigiu aqui, paciência, vamos ver aonde, né? Aqui a gente vai ver o pivô de novo do gráfico de 60 minutos do Ibovespa para a gente começar a pensar numa nova compra. Ah, André, pode reverter a tendência? O mercado pode fazer o que ele quiser, né? Agora, por enquanto, isso não é provável, né? O gráfico é um gráfico de tendência de alta e ainda não temos nenhum indício de reversão de tendência, tá? Então, por enquanto, é só uma possibilidade. Bom, deixa eu falar dos ativos que a gente indicou essa semana. É claro, diferente de semanas anteriores, essa semana quase nada andou, até porque na semana, né, a gente está caindo, vamos lá, só pegar aqui a região correta, daqui... Como é que eu vou fazer isso? Está desligado. Bom, enfim, deixa eu colocar. A gente teve o fechamento da semana passada aqui em 88.500, né? E a gente está 3 mil pontos abaixo, ou seja, a gente tem uma queda acumulada aí de pelo menos 3% em relação, né? Vamos pegar aqui, tá? Vamos lá. 3%, cerca de 3%, cerca de 3% em relação à semana anterior, tá? Mas, ok. A gente conseguiu, fazendo boas escolhas, né? Ter um desempenho melhor, pelo menos por enquanto, né? Então, por exemplo, a Alpargatas, que foi uma recomendação que a gente deu e que deu entrada já na segunda-feira. Ela está um pouquinho só abaixo do nosso ponto de entrada, tá? CPFE, também, né? A gente falou de entrada no rompimento de R$26,01 e ela está nessa região de R$26,00, tá? E Tube, também um pouquinho abaixo da nossa recomendação, né? Ontem ela esteve muito bonita num determinado momento do dia, mas acabou caindo, perdendo força com o mercado. A gente falou dela R$50,28, ela está um pouquinho abaixo. Felizmente, né, Magazine Luiza não chegou no ponto de compra, tinha balanço para sair, a gente deixou para pensar na operação depois do balanço, felizmente. E a gente não conseguiu entrar, Pomo 4, a mesma coisa, também tinha balanço para sair, depois do balanço, felizmente, a gente conseguiu não entrar. E Rapt 4, que soltou balanço ontem à tarde, a gente vai entrar a partir de hoje, se ela voltar aqui para os R$8,35, senão a gente fica de fora do papel sem nenhum problema. O único que está caindo, né, e bem abaixo, cerca de 3% também abaixo do nosso ponto de entrada é Tietê 11, tá? Então, tirando o Tietê, o resto, por enquanto, sobre controle, principalmente se o Ibovespa repicar a partir desse ponto e voltar a subir. Eu entendo que essas ainda, talvez com exceção de Tietê, né, mas essas ainda podem ser boas operações, tá? Em relação às blue chips, pessoal, começando com o Petro 4, a gente tem, felizmente, né, aquela história, né, em vez de ficar no oba-oba, a gente esperou os oito candles para o rompimento desse topo, para pensar numa outra operação. Mas aí a Petro, essa aqui, por ser estatal, sofrer mais esses momentos, até porque o problema de ontem não foi só o mercado externo. Aqui, muito ruído nessa nova equipe que o Bolsonaro está montando, cada um fala uma coisa, está meio desencontrado, o investidor, com o mercado esticado, resolve cair fora das operações, botar dinheiro no bolso para quem comprou lá atrás, né? Então, a gente sofreu bastante, mas Petrobras, BBAS, as estratais, são as que mais sofrem, então Petrobras, uma forte queda, e quando começa a cair, né, as pessoas já querem comprar, enfim, mas agora que voltou nas médias, tem que esperar o pivô de alta no gráfico de 60 minutos para a gente pensar na operação. Então, por enquanto é ficar de fora, imagino que não tenha mais ninguém posicionado no papel. Vale 3, ontem, né, pessoal, estava a coisa mais linda do mundo, superou essa região que a gente queria de 58,30, mas voltou, né, fechou abaixo dessa região, a gente tem um suporte aqui em 56,48, eventualmente se alguém está posicionado nesse papel, eu acho que tem que ser esse stop curtinho, abaixo de 56,48, cai fora, espera um pouco o momento, era um risco muito pequeno, tá, e vale a pena esperar e não ficar posicionado, principalmente se o mercado continuar fazendo uma correção, tá certo? E Tube 4, a gente já falou, estamos posicionados, ela está bem perto aí do nosso preço de entrada, BBDC 4, felizmente a gente não está posicionado, porque ela já tem uma correção um pouco maior, mas fazendo essa correção pode ser que dê uma nova operação, até porque a gente tem acertado muito bem essas operações com BBDC 4, torço aí para que tenha uma próxima, tá, e em relação a BBAS, essa aqui, assim como Petrobras sofre, apesar de ter soltado um belíssimo balanço, né, começou muito positiva ontem, mas perdeu força, assim como Petrobras também já recuou nas médias, agora a gente precisa, antes de pensar em compra dela, né, de um pivô de alta no gráfico de 60. Pois bem, GGBR 4, a gente tinha falado ontem de um engolfo de baixa na GGBR 4, né, ou seja, quando você tem um candle pequeno e depois um candle envolvendo todo o corpo real do candle anterior, isso dá certeza que vai cair? Claro que não, né, certeza absoluta, ninguém tem nem uma estratégia infalível, mas deixa mais provável. Ah, vai agora estribuchar e cair para R$1? Não, né, geralmente depois de um engolfo de alta, de um movimento muito forte, a gente tem uma correção até as médias, ela já chegou até aqui, então a GGBR continua em consolidação, a gente deixa ela de lado para pensar em operação, quem sabe daqui a algum tempo, tá. Use em 5, aliás, antes, deixa eu falar de Goal, porque olha só, né, lembra que a gente falava, André, a Goal está tentando romper uma resistência, né, mas muito espichada, né, pessoal, mais uma vez, quando você tem o elástico muito espichado, né, se você entra com ele muito espichado e alguém solta esse elástico, né, ele volta muito rapidamente, é por isso que a hora que você olha para o teu stop, né, no caso de Goal, ele está de 15%, 20%, não vale a pena pegar, então parabéns para quem se segurou, tá certo? Goal está voltando aqui na média, agora sim, se ela vier e tentar romper esse ponto novamente, né, e o stop sair daqui de baixo para vir, por exemplo, para esse fundo, segundo, digamos que hoje ela já ganhe força e rompe isso aqui novamente, aí sim, dá para pensar em compra nesse rompimento, porque a gente tem um stop aqui nesse ponto, né, aí o elástico está só começando a esticar quando você comprou, é muito mais fácil se manter na operação, tá, em relação, vamos lá, deixa eu apagar, em relação aos em Minas, a gente tem, continua a correção de os em Minas, né, eu dou muita atenção para essa linha de tendência que já pode ser traçada aqui, pelo menos para o Intraday, tá, mas no gráfico diário ainda não tem perspectiva, voltou nas médias, precisa de pivô de alta no gráfico de 60 minutos e CSNA3 cutucou de novo aquela região que a gente gosta bastante lá em cima, tá, de 10h30, bateu aqui, tomou um choque, voltou, mesma coisa, voltando principalmente, pessoal, neste rompimento aqui, neste rompimento de 10h30, não dá para ficar fora, neste momento o stop seria abaixo de R$9,60, tá. E para finalizar essas blue chips que a gente sempre fala, Ambev, mas aquilo lá de Ambev que a gente fala sempre, Ambev está em tendência de baixa, eu não acho que deve vender nesse momento qualquer ativo, porque entendo que o Ibovespa ainda tem uma probabilidade maior de subir, então a gente não vai vender, se tem tendência de baixa a gente não vai comprar, então para Ambev é ficar de fora, tá ok? Bom, hoje sexta-feira, espero que a correção tenha chegado ao fim, se chegou ótimo, a gente vai ter pivô de alta semana que vem, tomara, e André, e se continuar caindo? A gente se vira, né, então no day trade, lá na minha sala de análise, eu estou à disposição de vocês, se o mercado resolver cair, eu não vou indicar swing trade na venda, porque não acredito que possam sair boas operações, tá, mas no day trade a gente vai saber se virar, espero eu, tá certo? Desejo que todos tenham um excelente final de semana, espero voltar aqui semana que vem a partir das nove da manhã da segunda, para mais um Bom Dia Mercado, um abraço e até lá.